O GR-27 é uma cura, não uma doença, mas como explicar isso para a imprensa? Eles adotaram o apelido mórbido criado pelos técnicos Bafo do Diabo e estão usando para provocar histeria. Nem fazem ideia do que o projeto é capaz. Uma cura para o câncer, doenças genéticas, defeitos congênitos, apenas mais um pouco de pesquisa e sei que poderíamos aperfeiçoá-lo. Em vez disso, vou passar os próximos 18 meses limpando a minha imagem. Que perda de tempo. O Bafo do Diabo não é doença, é uma tentativa de cura. Nem dá para acreditar. Que coisas são essas? Protótipos de granadas de mão? O Norman está parecendo um cientista maluco. O HISTÓRICO MÉDICO O GR-27 foi desenvolvido para o tratamento. O Bafo do Diabo é a cura que deu errado para a família do Norman. O Norman venceu o concurso de mapas chique. Parece o Upper West Side. Parece que o Norman está monitorando o Dr. Michaels. Cruz credo. Mas até que... Isso mostra todas as propriedades da Oscorp. Não sabia que eles tinham tanta coisa em Nova York. Prédios comerciais. Prédios comerciais. Uau! Quantos centros de arquivo. Mobilização de tropas da Sable. Estão posicionadas em toda a cidade. Aposto que dá para achar o laboratório com isso. Deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable. Frequentada pelo Dr. Michaels. Não. É só uma patrulha da Sable. O Dr. Michaels foi a esse prédio da Oscorp. Mas não tem nada de segurança. Não deve ser. Bravo, bravo, bravo. Nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels. GR 27. É o codinome do Bafo do Diabo. É isso! Décima e Catedral. Será que... o Departamento de Registros da Oscorp. Perfeito para um centro biotecnológico secreto. GR 27. Incidente Martin Lee. O que é isso? E... Estamos gravando. E eu... Vou estar logo ao lado. É só relaxar e deixar o remédio fazer isso. Perfeito. O Bé. Não se preocupe. Não se preocupe, mamãe. Chega o rei, Chia. Ok. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Esse aqui fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vou entrar lá. Não. Não. Não, pai. É tarde. É tarde. O que você fez? O que é isso? Ai, meu Deus. O Norman e o Otto... Eles começaram tudo isso. Eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O quê? Não! O que é isso aí? Vai, vai, vai. Droga. Temos uma invasão. Alerta máxima. Pete, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você tá? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado pra ir. Prosseguindo com a patrulha. Tchau. 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 Vamos lá. Agente abatido. Alerta, geral! Entendido, patrulhado. Fiquem atentos, sabemos que ele está aqui. Atenção, intruso, preparado. Atenção, pessoal. Temos companhia. Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. Tenho que liberar a varanda. Busca concluída. Área limpa. Ei! Chefe, pegamos ela. Pete, tá aí? Virando na Lex agora. Você tá bem? Vou estar daqui a pouco. Esquina Noroeste. Pity, tá pronto? Espera aí, Espera aí! Já é! É com você! Você é louca! Você é demais! Espera aí, Espera aí! É tanta coisa pra absorver Harry doente, Norman e Lee e o doutor Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. E essa música de novo, não. Você não tá mais sozinho, Pete. Deixa que eu e o Mai cuidamos da festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado, parceira. Eu. Eu sei. Eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu tenho que pegar o anti-sword e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só por rancor do Norman. Espero que seja boa notícia. É assim. A Oscorp inventou um novo soro. Tem uma cura? Que alívio. Quando acha que podemos distribuir? Estou indo descobrir. A laboratória na décima trocada é cálculo. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Não. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem. Deixa comigo. Isso vai acabar logo. Prometo. Resolvem ele. Olha a volta. 10.43. Informações de um ônibus sequestrado por fugitivos. Deportos solicitados em privacy. Respondam. Imagino que a minha ficha não esteja muito limpa agora. Mas alguém acha suspeito esse tal de Rino sempre derrubar prédios e destruir coisas que alguém acaba lucrando para reconstruir? Estou insinuando uma coisa... Eles tentam me matar e ficam surpresos quando eu aumento a porrada. E aí E aí E aí Ae, gênios, eu nem teria visto vocês se não tivesse criado a confusão. Central, um grupo de civis está incitando violência contra pacificadores. Estamos detendo e interrogando os líderes. Se eu continuar assim, vou ter mandado literalmente todo mundo para Riker. De novo. Equipes, aceito aqui a central. Qual é a situação em Murray Hill? VB-TV, Fogstrott reportando. Perseguindo prisioneiros fugitivos. Alguma chance de vocês não atirarem em mim porque eu dou um jeito nos detectives? Ah, imaginei. Sabo, contigo. Guarda de deter os fugitivos. Ótimo. Agora temos que lidar com o Spider-Man. Matem eles! Ué, tenho certeza de que não encomendei mais agentes da Sabon. Vou deixar seu cidadíssimo. Tchau! E tentou cumprir! Tchau! Estão entrando! Cuidado com vocês! Estão entrando! Vocês estão sujando o nome dos mercenários violentos! Atenção, unidades. Temos informações de vários disparos de veículos. Dirijam-se para Grand Central. Câmbio. Câmbio. Parece um trabalho para os guarda e não engorda. Esse veículo vai sofrer um recall. E vocês também. Neste a obra para um boneco... ...não exigir nenhum. Apenas, culpem. Apenas, culpem. Serviço. Apenas, culpem. Por isso, eu nunca tirei minha carta de motorista. E também porque eu uso as teias. Obrigado por tudo, Spider-Man. Meus caros, o Rhino e o Scorpion estão atrás das graças. Mas só depois de provocarem destruição inimaginável em uma batalha irresponsável com Spider-Man. Felizmente, eles não devem mais ver a luz do dia. Mas precisamos nos preparar para o contrário. Humanos normais não podem fazer nada contra o Rhino. Então, minha proposta é a seguinte. Vocês conhecem cães policiais, certo? Agora pensem comigo. Vamos treinar, equipar e usar rinocerontes policiais. Vocês têm um rinoceronte? Pois nós também temos. Oh, s... Obrigado por assistir.